Não pode entender Na vida o remédio, no amor Eu consigo ser feliz sozinho O resto é mais O que eu não sei chorar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Bem de macio a brisa que dizem Eu consigo ser feliz sozinho A primeira vez, felicidade Eu consigo ser feliz sozinho E a eternidade Depois eu já sei A palavra que segue a voar E nas estrelas Me esqueceram de encontrar O amor sem fechar o sujeito A noite nos envolver O amor sem fechar o sujeito